O que é isso? Uma alavanca? Cara, por que que tem aranha em todo lugar que eu fico preso? Meu Deus! Ah, ainda bem que eu fiquei preso na aranha, cara. Fui salvo pela aranha. Como é que você caiu numa lava? Meu Deus do céu. Cadê minhas coisas de cavalo? Tu fudeu minhas coisas de cavalo mesmo, Thiago? Minhas coisas de cavalo? Não eram os itens mesmo, Thiago! Tu fudeu minhas coisas de cavalo mesmo? Eu esqueci. Caralho, mas como é que tem lava aqui, velho? O que que é esse... Nossa, eu vou matar as galinhas. Subscribe!